Música Bom dia! Bom dia! Tudo bem, gente? Espero que vocês estejam bem! Hoje a gente está indo fazer uma coisa super legal, que eu estou muito animada! Você está bem? Desculpa! Desculpa se o barulho do carro está muito alto, espero que dê para entender, gente! Mas a gente está indo conhecer um casal que ela... Eu conheci ela através do canal, né? Ela começou a assistir os vídeos, daí a gente entrou em contato A gente já trocou várias mensagens pelo Whatsapp e tudo mais E é a primeira vez que a gente vai conhecer pessoalmente alguém que a gente conheceu através do canal E... Eu estou super animada com isso, super animada! E eu gostaria de poder conhecer todos vocês, porque... Porque realmente assim, eu sempre falo que vocês são especiais para nós Que isso é a nossa comunidade, a nossa família aqui no Youtube E eu falo isso assim, do coração mesmo Eu acho que seria super legal a gente poder se conhecer pessoalmente, bater papo, tá? Eu acho que é anderen coisas, beleza? Eu acho que é minha vida! Eu acho que é a nossa comunidade, a gente é uma igreja só Eu acho que também é uma coisa que pareceu Que elas estão no corpo, tá? Você é uma coisa que nós vamos住 e eu vou... Eu acho que eu acho porque eu acho que é algo que você tem Se inscreva no canal Quanta neve Tá boa a comida? O Ponguito finalmente resolveu deitar ali Mas tá uma briga E a gente achou nossos amigos novos Olha só, Rafaela e o Christian E a gente tá comendo agora um almocinho vegano delicioso aqui em Dan Depois eu acho que ele vai no mercado de Natal de Natal Na Feira de Natal Gratis Amaro, não sei o que é lá Free home Free home Gratis Amaro, não sei o que é lá A gente tá comendo agora um de Natal O que é o que é? A gente tá comendo agora um de Natal A gente tá comendo agora um de Natal Então, vamos lá E aí É A gente tá comendo agora um de Natal Eu gosto de comprar um enfeite novo pra marcar alguma coisa especial. Então, eu vou usar a coluna de companhia. Eu quero lembrar que a gente veio na ferquete de Natal de Banco. Que tal? Música Saúde! Nós duas não poderíamos estar tomando isso porque é álcool e tá cheio de açúcar. E faz mal pra nossa doençazinha. Mas nós estamos sendo felizes, né? Neste momento é o que importa. Vocês podem tomar um mole e dá pra gente, ué? Não, não tem problema, não. A gente abre umas exceções de vez em quando. A gente faz sacrifício, né? Nossa, muito bom. Isso daqui chama Glühwein. É tipo quentão, né? Lembra bastante quentão? É o vinho quente. Tem, em Cotiba chama quentão. Ah, ok. O quentão, ele acho que não é feito. Vinho quente. E Cotiba é. Ah, que legal. É um vinho barato também. Então se você é de São Paulo, é vinho quente. Não, não. Servido na panela. Uma delícia. Música 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 Todo mundo gosta do Pongo, né? Ela passou e falou com a colega. Ah, que linda. Eu falei, é linda mesmo. Pongo. Ele sabe o que é ele que manda, né? Pongo. Ei, Pongo, vem aqui. Calma. A gente acabou de sair de Bern, de conhecer os nossos novos amigos. E agora a gente vai assistir um filme. Tem uma noite de cinema na casa de uns outros amigos. E a gente veio deixar o Pongo aqui com o Sam. Eu não tenho nenhuma dúvida a mais de que ele vai ficar bem. E de que ele gosta de estar aqui. Meu chapéu. Ai, ai, ai. O Sam atiça ele também, né? Claro que não. Não. E eu morro, eu morro a ele, velho. Um casetinho, né? Noam, noam. Noam, noam. O irmão. O garim não lheu e morreu? O garim não morre, Paulo. O garim não morre, Paulo. Não morreu? Não morreu. Não morreu. Se você me perguntar, eu diria que isso significa perdão e deslizamento. Eu não sei, que isso significa. Mas, o que significa isso? Nós estávamos em... em Rova, Chebasha. Em quase 300.000 metros. Em Zorumbergã, um trupe para nos sobreviver. Co-pilote, trupe lhe trabalha muito rápido. Nós chegamos agora pouco em casa. Foi super legal o nosso dia. Foi muito gostoso. Foi muito gostosa nossa noite de cinema, com os nossos amigos. A gente viu um filme muito legal e a gente recomenda o filme. Com o meu nome em português, eu não sei. Você acredita? Você acredita? Eu vou colocar aqui para vocês verem. E... Foi muito legal o dia. Essa é a melhor... Essa é de longe a melhor parte do Youtube. As pessoas. As pessoas são a melhor parte do Youtube. E conhecer pessoas através do Youtube, através do canal. Poder conhecer as pessoas pessoalmente. Foi algo... Foi legal. Surpreendentemente massa. Mas a gente só queria dar boa noite agora, porque está bem tarde. A gente precisa ir para a cama. Amanhã tem mais um dia cheio. E mais visita. Então... Obrigada se você chegou até aqui no vlog. E espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um like. Eu vou te ouvir amanhã. Um beijo. E até amanhã. Até. Tchau, tchau.